Tô chegando jáacarração dos porcos aqui, piá Vem aqui me ajudar ligeiro, cara, que esse negócio tá bugando, tá tombando Ai, 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 véi Pera aqui, o que que tá bugando? Aonde? Vem aqui, piá, esse carretinho aqui de fardo, véi Caiu o fardo, dois fardos lá embaixo, já Ai, 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 você sofreu um acidente? Tá tombando, tá tombando Pera, 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 tô chegando, tô chegando, tô chegando Segura, Zé Deixa eu parar o caminhão aqui, mano Deixa eu tirar, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui Ai, 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 ai Vem, como é que tu caiu aqui com o reboque, mano? Eu não caí, o Reboque tá vivo, andando sozinho E esses fardos aqui no chão, Pia Então, já caiu de cima, deixa eu engatar aqui O case, rapidão Tenta prender a carga pra não cair, velho Vem devagar, vem devagar Na moral, na moral Tu consegue ver Eita Acerca Não, velho, hashtag Maluqueira, rapaz Não, hashtag bateu, pesado Essa é a hashtag do vídeo hoje, bateu Não, capotou, Foch Vamos fazer o seguinte, vamos puxar no modo de força Vai dar caquinha Deixa eu tentar trepar, devagar Legal que a física na cerca não existe Então Deixa eu tentar ajudar Tenta engatar, tenta engatar E descer, Cureboque Aí, ó, agora tranca, tranca Carga Tranca, tranca, não abre, caceta Que susto do caramba, velho Agora Vim gelo até o que não devia, na moral Agora Vamos recolher isso aqui também Aí, ó Agora fecha essa bagaça Fecha, fecha, rapaz B, B de abacate, vai Tranca, tranca Aê, rapaz Conseguindo descer Eita, bugou Começou um episódio como, pesada Cara, hashtag capotando Capotou, bateu Eu vou lá dar ração pros porcos Mano Enquanto você vai fazendo isso Tá dando comida pra vaca aí, né Vai lá, vai lá, vai lá Olha, cara Que vovão, velho É, mano, Foch, Foch Tá bugado o Tab de novo Eu vou ter que dar O Enter, no caso Tem que dar Tab Ai, a Fabi Vai ter que dar, apesar Bom, mas mudando de assunto, Foch Pra galera que não tá ligada Na nossa série aí Ah, eu e o Foch Troquei uma ideia Pra tá comprando um caminhão Pra mim, né, Foch Esse aqui é o caminhão do Foch No caso E hoje, galera Depois que eu alimentar esses porcos A gente vai tá comprando O nosso caminhãozinho novo Tô pensando em pegar o Mercedão, Foch Cara, eu apoiaria Porque dois Volvo na série E o Volvo já tá bom pra mim, cara Então dois Volvo é muita ostentação também, né Na moral Nossa, piada Ó, uma pergunta Pra descarregar a comida Lá no que a gente fez aquela vez Lá no cantinho, lá? É, lá no cantinho, lá Chega de resto Que é mais fácil Tá, eu vou de resto Deixa eu subir aqui pra cima Deixa eu já arrancar a lona Do caminhão também, já, né Acho que é a mais peculiar Eu tô pensando em pegar O que é o Mercedão O leito, mano Tu que sabe, pô Depois tu escolhe lá Olha o Fabi Com o meu Mercedão Meu Mercedão Não, beleza O Mercedão vai comprar, pô Olha lá, o Vorvão Nossa, véi Depois que chegou os caminhões Pra essa fazenda aqui Você sabia que Que essa comida aqui Que os porcos faz sujeira Ela tem que recolher E colocar de volta Que o FL Tem que botar, pô Senão os porquinhos Vai ficar sujos Ih, Fabi Bugou tudo o trem aqui, né Ô, véi Esses porcos comem muito, mano Foi quase a caçama inteira Ih, você não faz nem cosca pra eles, mano Meu Deus, mano Vocês comem, hein Não vale o bacon Que vocês são Ah, não Ah, não Coitado dos porquinhos Tô brincando Tô brincando Brincadeiras à part Mas olha os porcos Os porcos comem, cara O prejuízo Tá bugado, né Já nasceu mais porco pra nós, Foch? Não, porque nós não passamos o tempo ainda, pô Vamos baixar aqui Vou estacionar o caminhão do Foch ali em cima Aí Não, você quer que eu leve ele pra sede, Foch? Igual eu vou ter que ir pra lá, mano Cara Eu acho que a gente vai ter que alugar uma Ou comprar, cara Vamos ver se sobrar dinheiro A gente compra mais uma caçama pra você Porque E dependendo se ela aguentar Nós compra com um negócio pra engatar atrás Nós fizemos um rodotrem com o teu, Pia Fechou Ó a tampa bugada, véi Vem que vence pra você também, tá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, na lona? É Tá vendo daqui, pô? Física pra quê, rapaziada? Pra entender Ó, mas eu vou levar o teu caminhão, Foch Eu tenho que dar a tab aqui de novo Que bugou Não sei o que tá dando o nosso save Deve ser algum mod que tá Não tá deixando a gente entrar no veículo Mas eu vou levar E descobriu o mod Descobriu o mod Vai descobrir o mod, será? Ah, eu entendi que tu falou que descobriu Ó, buguei agora Mas enfim Eu vou levar o teu caminhão lá pra sede, Foch Eu vou direto lá pra loja Pra comprar um novo caminhão Esse aqui é o do Foch E hoje Fê no pai que o Mercedão sai, Foch Né? Verdade Até galera pode deixar nos comentários já O que que cês acham da ideia de ter o Mercedão pra fazenda junto com o Volvo Ó Essa vai ser a cor do Fabinho Ó, que ele escolheu vai ser a cor do caminhão dele, galera Eu vou opinar Eu aposto que ele botou o rosa-choque Não, eu não comprei o caminhão teu, pô Eu sei que vai comprar Não, eu aposto que tu tá escolhendo o rosa-choque lá Eu te conheço, velho Não, eu tô aqui pra descarregar a carga aqui desse laje Eu sou inocente, porra Eu vou deixar teu caminhão aqui em cima, ó Depois cê pega e guarda onde cê querer aqui Aham, deixei Ir lá pra loja, mano Não, na real eu vou da tábua do meu veículo Vou comprar ele por aqui mesmo, mano Eu vou aqui na Farmer Centro do Sul E rapaziada, o caminhão que eu escolhi Não sei se o Foch vai apoiar Vai ser o Actros 26 série 6x4 leito, Foch Caminhãozão top, cara Pelo menos eu curto Pesão, Actros Cara, vou falar bem a real Curta e grossa a verdade, cara A realidade de hoje Ah Os melhores caminhões que tem É o que a gente vai ter na série, cara É Volvo e Mercedão Aham O que aguenta trecho O que aguenta estrada, peso mesmo Que foi feito pra peso Pra aguentar paulada, trabalhar É Volvo e Mercedão Não tem outro, cara Não adianta Volvo e Mercedão É o que aguenta, cara Não adianta Vai pros mirititubos Lugar pra você ver, cara Mas o que aguenta é Volvo e Mercedão, cara Não tem O meu negócio foi feito pra trabalhar Pra aguentar a pressão, tá ligado? Aham Cara, eu vou comprar um Actros, mano De uma cor que eu tinha lá no Eurotruck Não sei se tu vai lembrar, mano Fabinho Oi Aí você aproveita E compra uma caçamba igual a minha Qual a marca das rodas que tu acha que fica legal? Da Alcoa? Sei lá Eu botei Alcoa no meu Volvo, cara Eu vou botar Alcoa Eu acho ela legal, velho Configuração do pneu Nossa, tem vários tipos de pneu aqui, mano Nossa, tem um pneu aqui que tá 8 conto, velho Mas também é o top da Pirelli, mano Eco Compact O meu tá da Godier, cara O meu tá da Godier O da Godier? Aham Qual dele? O mais caro? É, o meu é o Godier Aquele borrachudão Vou colocar o borrachudão também Vou colocar aqui o borrachudão Acessórios da cabine Tem com defletor e tem com aerofólio, mano Com certeza vai ser com aerofólio, né? Ai, ai, ai Configuração das rodas tem calotinha Calota mais rodoar Vai ser com rodoar, né? Com certeza Design aberto O que que muda esse design dele? Aberto, semi-aberto? Semi-fechado? Ah, aqui atrás É o... Para-lama O que que fica mais massa? O meu eu não coloquei esses negócios Porque fica mais massa Para esses rodalcoa, cara Calota e rodoar Então eu vou deixar aberto, então, no meu Não, calota e rodoar O meu tá fechado aqui O meu paracha e para-lama Será que eu coloco semi-fechado ou fechado? Fechado melhor, né? O meu tá fechado O meu tá fechado Fica mais bonito Tá, motorzão Eu deixo o 26,46 ou aumenta? Quantos? Você vê? Bota o mais forte Tá com 460 O máximo é 510 Deixa 510, pô 1.540 Vai ficar massa de força A cor que eu comprei, forte Tu vai achar estranho Mas eu acho legal Viu, Fabinho? Suspensão ar? Já compra... Põe, porra Vai ficar massa? Então aqui eu vou colocar Aço inoxidável Claro, né, mano? Com certeza E aí, Fabinho? Oi Compra já uma Uma caçamba basculante também A random lá Igual essa aqui que eu tenho Na cor Pra gente poder Pegar e Carregar silagem Vamos carregar silagem Eu já tô indo lá pra lá Beleza, mano Só um minutinho aí Que eu tô... Que eu tô dando uma pintada aqui Peraí, eu vou desencatar Minha caçamba aqui Já vou lá Trocar a cor, Pia Aqui da Rodotrem aqui Ah, esse segundo Cor de design Muda o que, Pia? Quer dizer, o primeiro Ah, o primeiro aqui atrás Nossa, aqui tem que deixar preto Com toda certeza Olha aí Ficou legal, velho Eu curti, mano Eu posso comprar aqui? Posso comprar pra você ver? Compra lá, compra lá Eu tô indo lá Trocar cor Deixa eu só confirmar a cor, Foch Que essa cor aqui Ah, eu não tenho permissão Libera, senão eu vou perder a configuração Bota a permissão aí pra mim Peraí Porque, velho Do jeito que eu deixei esse caminhão, velho Nossa, mano Tá muito igual ao que eu tinha no Aerotruck, Foch Na moral Na moral, velho No momento você não tem permissão Como assim, velho? Peraí Véi, eu tô sem permissão Se eu perder essa configuração aqui Eu vou ficar triste, mano Eu não consigo, Pia Eu não consigo dar permissão Tipo Eu promovi você de mim Tá fazendo Ah Será que eu vou perder Toda essa configuração, velho? Ah, peraí Que eu tava fazendo cagada Aqui, ó Acaxe, achei Eu tava vendo Eu esqueci que o teu Você não tá mais como tic-tac Eu tava vendo como eu Tá ligado? Deixa eu só ver Qual a cor que eu vou colocar Tenta agora Só um minuto que eu tô comparando Uma cor aqui Igual que eu tinha lá do Aerotruck Deixa eu só diminuir um pouco O brilho do meu monitor Que eu não quero fazer caquinha Que eu quero colocar Aquela cor Que eu acho topzera, mano Só não sei Se eu deixo essa daqui Ou se eu deixo ela um pouquinho Mais forte, cara Que é da Da Clash, tá ligado? Aham Já sei Qual que eu vou deixar Vou deixar o meu caminhão Da cor da Clash Tu vai achar Tu vai ver que louco que vai ficar Ó Vamos ver como é que vai ficar Ó, tô adquirindo Vai lá ver Cor da Clash, mano Peraí Eu nem vi ainda Eu tô aqui na sede Tô descendo pra lá agora, mano Tô descendo agora Lá pra Pra loja Tu tá aqui do lado Véio Véio Que lindo esse caminhão, mano Na moral, véio Rapaziada O que vocês acharam, mano? Véio Calma, Fabinho Calma Já vou olhar Deixa eu terminar o meu aqui Ó Chupa, Foch Eu tô brincando Vai ficar muito lindo isso, Foch Calma, eu tô curioso Mas deixa eu ver aqui Eu vou indo pra lá, mano Eu vou indo pra lá Eu até vou ligar O meu xenon aqui, tá ligado? Eu vou ligar o meu xenon Pra chegar ostentando, rapaziada Ó Vou chegar lá no Foch, ó Pode ficar aí, Foch Que eu tô indo aí Pode ficar aí Eu vou chegar aí Eu só vou configurar aqui Vou te dar uma buzinadinha Na hora que eu chegar Aham Nossa, véio Ah, não Caralho Verde limão Essa bagaça, véio Que isso? Olha o limãozinho do Fabinho, moleque Que coisa mais linda, Foch Olha, vai falar Que não ficou massa no sol, véio Vai falar que não ficou filé Curtiu? Ficou massa, hein Posso comprar uma caçamba também? Comprar uma caçamba lá, pô Fala qual delas que eu compro aqui Qual que eu pego A basculante É igual, aquela é igual a minha, pô Aquela é basculante de três eixo Como que é o nome dela? Basculante traseiro? Meu Deus do céu É o basculante Basculante longo traseiro Ou qual que você usa? Ou o reboque basculante é normal? Basculante longo traseiro Basculante longo traseiro Esse Bitrem Basculante longo Não, não É basculante longo traseiro Ah, tá, tá Beleza A cor principal dele vai ser a mesma, né Com certeza A cor da roda, Foch Eu vou colocar cromada Pra combinar A cor do design Essa aqui eu acho que não dá Não, esse aqui vai ficar preto também A cor principal é preto também Marca das rodas, velho Tem da Alcoa? Tem Penãozão top Barra de comprimento 30 metros Será que eu coloco, Foch? Barra de comprimento Não precisa, mano Vai ficar top Grades laterais Com certeza Cobertura também Tem da Random Copacol, velho Ou da Copacol? Não, tem que ser uma cor Que vai combinar também Não vou colocar Uma cor nada a ver aqui Que não vai combinar Coloca preta Coloca a aluna preta Vai ficar massa Tem que ser preta Mas eu tô vendo Quais são os modelos Cara, acho que eu vou deixar Da Random mesmo Sistema pneumático Eu vou colocar duplo Vou comprar aqui Belezinha Eu já posso buscar lá na loja Rapaziada Curtiu com o meu conjunto Na moral Agora eu vou ter altos freto Eu vou ter altos freto Eu vou ter altos freto Olha o meu rodotrinho Aqui também Tá prontinho Deixa eu sair por lá Nossa, brancão, velho White Cara, que massa ficou, hein Olha que massa Ficou, pia Caralha Curtiu? Ficou massa Você tocou ali, hein Pera aí Que agora eu vou engatar ele, mano Pera aí, Fabinho Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu só ver uma coisinha Bem rapidinho Itens em posse É... Cada um desses nossos aqui Vai dar 40 mil litros Tá ligado, né? Aham Cada um desses dois aqui Então, no total A gente tem 80 mil litros Vamos ver quanto que o rodotrinho puxa, cara Como é que eu uso o sistema de ar do caminhão? Pia Eu acho que eu vou vender meu rodotrinho E vou ficar só com as caçambas, pia Os dois caçambão Vai ficar muito tesão, pia O que tu acha da ideia? Pode ser, mano Só caçambão É, daí, ó Porque os dois Vão ter dois caminhões, cara Daí os dois Vão poder usar os dois direto, pia Pô, eu tô só mexendo no meu banco Como é que eu uso a suspensão ar de essa bagaça? É N, pô Deixa eu passar, pô Deixa eu passar rapidão Deixa eu rebaixar meu caminhão, pô Tem que ficar qualificado Tem que raspar no chão, pia Calma, filhão Deixa eu só passar aqui Deixa eu ir pra frente Deixa eu só vender aqui Ó, 30 metros Eu vou pegar Sabe o que eu vou fazer agora, Foch? Eu vou Eu vou lá completar a carga de ração dos bichinhos, tá? Dos porcos Aham Eu vou inaugurar já meu Meu caminhãozão aqui Olha, veículo longo Véio do céu Que delícia Olha esse xenão, velho Espera aí Cara, vai ficar muito mais massa A gente com os duas caçambas Do que um com rodotrem E uma caçamba sobrando, tá ligado? Aham Ô, Foch, é assim, pia Oi Tu tá ligado Que o xenão Com a luz baixa aqui já tá forte Quando eu coligo a luz alta, mano De dia, mano Chupa, Fabinho Eu também tenho xenão Caralho Caralho Caraca, velho Deixa eu descarregar aqui Tu vai ver Tu vai curtir, pia Ô, agora eu não vou poder Colher rebaixada agora, né? Não, você que serve Deixa eu vender, mano A gente não vai mais usar esse trem aqui Tá, aperto o R Ração de porcos, né? Aham Iniciar Vamos lá, rapaziada Vou pegar a ração pra porquinho aí Quem curtiu o caminhão Comenta o número 1 Fabinho, ó Não, comenta a mercedão, rapaziada Oi, Foch Tô chegando com o vovão Com o xenão Ligado, pia Tá? Nossa, essa zona morta aqui Tá uma bosta de dirigir Com o genocentro É, ele dá aquela folguinha chata, pia Muito chata Olha lá, o Foch Chegando com o vovão É, a checheira Demora pra encer o reboque de ração Como é que é? Como é que é? Demora pra quê? Demora pra quê? Não, não foi isso que você falou Foi Você falou em C Não, em C Você falou em C Por causa do aparelho, mano Usa o aparelho Aí não sai a palavra certa Mas só esse mês aí No mês que vem já tira essa bagaça E acaba Por isso que arrancou o corinho lá Da cabeça É louco Tchau Ó, mas essa cor da criança Combinou com o preto, né? E o Xenon ligado, pia? Eita, pô Travou tudo O que que tu achou? Combinou? Combinou Mas esse meu vovo aqui também ficou tesão, pia Ai Caraca, mano Só cuida aí que eu vou dar ré aí, pia Só faltou aquela Aquela buzininha lá, mano Aquelas buzininhas, tá ligado? Aham Deixa o número Galera, ó Vai pra trás, faixa Vamos ver qual que vocês curtiram mais Número 1 Volvão Ou Não, tem que mudar os números Porque recém eu comentei Tem que ser outro número, pô A recém eu já passei esse número aí Pra galera comentar Então vai, ó Número 2 O Fabinho Ó, o caminhão do Fabinho Mercedão Actros 2651 Cara, esse 2651 é muito tesão, pia Muito filé mesmo esse caminhão Filé Qual que vocês acham, galera? Número 2 pro caminhão do Fabinho Ou o número 3 Pro caminhão do Fastinho Qual que vocês curtiram mais? Que delícia, velho Ó, mas a tua cor também Ficou da hora, pia O meu branco é da Clésia Aí, número 3 O meu também é da Clésia Só tem o branco E o meu é É verdinho Verdinho Dá pra lá, Fastão Agora eu vou sair track Pera aí Deixa eu jogar pra cima o meu aqui Que o meu é grande, pia Relaxa O meu aguenta peso aqui Consegue isso aí ou não? Aham Só tu ir um pouquinho Pro ladinho aí Pera aí que o Silo tá me estrovando aí Ih Fabinho Aí, Fabinho Oi Vai lá Eu vou carregar aqui o meu também Já vamos levar uma carguinha cada um Eu vou levando lá já Pra os porquinhos Beleza, Creuza Aí Bora fazer entrega no próximo vídeo daí, Fabinho Vamos, rapaziada Hoje a gente comprou aqui Olha só que delícia, rapaziada Vamos tá finalizando esse vídeo por aqui Próximo vídeo Vamos lá então alimentar uns porcos Se quem gostou do vídeo deixa o like, Zão Maroto Se inscreve no canal Segue a gente no Instagram Link na descrição Canal do Foch aí também, né Foch? E Foch? Curtiu? Curti, mano Delícia Tentando mais Na hora, pia Na hora, né Vou virar aqui, ó Pra dar uma olhadinha melhor nesse bichinho Olha isso Neiva do céu Que caminhãozinho mais delícia Rapaziada É isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu Pau na máquina aí Tchau, obrigado Falou, Faustão Valeu Fui Fui Fui